O fundo, passa pela cintura, vira de frente pra você, vem, dobra a parte de uma das pernas, aí pega essa parte que se dobrou, dobra novamente, a sobrinha você vem e dobra pela perna, o fundo, você faz de uma forma pra você segurar, porque você vai fazer o envelope agora, segura, senão escapa aqui. Segura perto do seu rosto. A técnica da Rose.